Oi pessoas! Oi! É muito bonito! Isso vai ficar muito bom! Olá pessoal, tudo bem? Oi! Bom moçada, aqui é o seguinte, o arroz vai fazer outra folha, no outro formato, e ali está a massa. Para uma de areia, duas de argamassa e duas de cimento, certo? Porque a areia vai dar um pouco mais de consistência para esse formato de folha que o arroz quer fazer. Porque, como vocês viram já em outros vídeos nossos aí, tem etapas que não se coloca areia, né? Eu vou colocar essa folha aqui dentro, eu preparei essa bacia da cozinha, com uma toalha, um pano velho, né? Daí eu vou embalar ela, e depois eu coloco a folha aqui. Não é bem, é? É, é isso mesmo! Então, vamos lá. A massa é bem seca. Bem não, né? Bem, mais ou menos. A nossa hoje ficou mais ou menos. É, a massa não pode ser muito mole para não escorrer depois. Quanto mais firme, melhor. Consistência da... Mas ela ficou, olha só. Fica boa. Né? Ficou boa. É. Então, a quantidade de água a gente nunca fala, porque a gente vai colocando aos poucos, e vai vendo a consistência que a gente quer. Quando chega no ponto que a gente acha que tá bom, aí eu paro de colocar água, e a minha Rose vai fazendo o trabalho. Eu sempre uso um saco de lixo, aquele fininho, pra fazer em cima. É bem prático pra gente lidar com ele. E é reaproveitável, depois só dá uma lavadinha e reaproveita. Sempre não, né? Bem, eu usava antes o mais grosso, mas daí era ruim de trabalhar, né? Uhum. A gente vai aprendendo. Você vai fazer ela mais fina, tipo a espessura de uma bolacha Maria, né? Mais ou menos isso. Não, um pouquinho mais grossa, né? É. É, porque a bolacha Maria é tão fininha, não é bem? Não, então... Mais grossa. Eu acho assim, um pouquinho, tipo bolacha recheada. Tá. Não sei se vai, sei lá, não sei. Tá, hein? Vamos ver. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tem que esticar mais a massa, né? Uhum. Então tá aí. Cimentinho. Um cimento peneirado dá uma reforçada e também deixa mais lisinha, mais bonita. Enxuga um pouco a massinha, que a nossa massinha hoje tá meio úmida. Enxuga a massa, é isso aí. E o pincel. Esse pincel aqui ficou duro, eu deixei ele fora do... E o pincel aqui ficou duro, eu deixei ele fora do... E o pincel não vem tudo certo com isso. Minha vez foi lata murcha. E aquela abertura lá, tu fecha ela dentro depois da vasilha? Uhum. Sim. Essa massa hoje não ficou boa, né? Ficou meio mole, né? Ficou liguenta, ficou estranha. Talvez por causa da cola diferente. Pode ser. Esperar agora ela descansar um pouco, pra depois eu recortar. Como é que eu vou cortar, né? É. Ficou tão liguentinha. Então vamos aguardar um pouco. Até pra ver. Tchau. É. Tchau. 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 Se eu cortar você já passar a faca assim ó, ou até o dedo, ele já dá um acabamentozinho, tá? Depois você só passa uma lixinha leve pra dar uma risadinha maior e tá tudo bem. Olha só que tá grudindo, pra passar o dedo. Que eu deixei maior porque eu vou encostar ela, né? Uhum. Então vamos lá. Eu viro assim. Sim? Sim. Pode soltar. Então agora aqui eu junto. Pra não ficar tão aberto. Uhum. Certo. Coloca a folha por cima. E pronto. Agora é só esperar secar. Vamos lá. Vai ficar bem linda, né? Vai ficar bonita. Eu acredito que sim. Só que essa nós vamos ter que fazer o pé pra ela depois. É? Por favor. Tá bom. Você não quer baixar mais ela, né? Acho que não, né? Ó. Tá num formato bonitinho, não tá? Tá. Tá bonito. Então eu deixo assim. Então tá bom. É só esperar secar. Então. Como nós fizemos ontem. Hoje não é amanhã, tá? Hoje é hoje porque amanhã é amanhã. Então eu vou tirar a folha aqui, ó. Porque foi feita ontem. Se a gente deixar mais dias até que seque definitivamente esse concreto. A gente vai ter muita dificuldade pra tirar a folha. Então a gente tira agora, ó. E olha como fica mais fácil pra tirar, ó. Né? De formas que daí a gente fica com pouquinha coisa pra limpar depois, ó. Olha só. É bonito, né? Isso vai ficar muito bom. Olha só como sai fácil. A gente já tem outros vídeos onde nós mostramos as dificuldades. Você olhar nossos vídeos de artesanato, você vai ver as dificuldades que a gente encontrou pra tirar algumas folhas quando deixamos muito tempo, né? A folha secar. E aí acabou dando uma dificuldade muito grande pra gente retirar. Se você quiser olhar em outros vídeos lá, a gente mostra. Outros vídeos de artesanato, né? E olha aqui, ó. Ela ficou limpinha. Eu tenho só um pedacinho aqui pra excluir. Ó. E já foi. E já foi. Beleza? Depois a gente passa uma escovinha, espera secar, pra ir pro acabamento. Vamos desformar, né gente? Uhum. Tá molhada porque eu molho, né? Eu molho todos os dias o lado de cima. E aí fica úmido. E aí fica úmido. Uh, grudou tanto isso aqui, olha. Agora nós vamos fazer o pé pra ela, né, Bem? Porque ela tá... Bomba. Isso. Olha aí, ó. Tô cortando isso aqui pra fazer o pezinho. Eu uso esses potinho aqui que a gente compra no mercado, né, Bem? Bem baratinho, né? É isso. Fica bem legalzinho. Às vezes dá certo. E bem, tem que fazer bem firme, né? Uma massa firme. Uma massa firme, né? Uhum. Eu vou tirar um pouquinho daqui. Tá. E eu vou fazer a massa. Então a questão aqui é a seguinte. Vai ficar retinho o pé? Não vai ficar torta a peça quando colocar virada? Eu colei tudo isso. Porque é mole o coisinha, né, Bem? Ela cola, né? Não vaza pelos lados. Aí verifica se ele quando estiver pronto com a massa, se vai ficar retinho. Olha só. Vai ficar assim. A massa que a gente tá fazendo o pezinho é o mesmo que a gente fez a fruteira, né, Bem? Isso. Não mexe muito porque eu acho que solta a fita. Uhum. Eu quero espalhar para os cantos. Eu acho que já em chique chega também. Já. Uhum. Eu não entendo. Ela pede para fazer a massa mais firme e agora ela molha. Dá para entender? Para espalhar, né, Gubinho? É. É. Muito bem. Concluído então. Ela já colocou o suficiente. Agora, né? Aquela velha história, né? Vai para a secagem. É. Agora seca aí dois, três dias novamente. Beleza? Eu já coloco em uma tábua assim, ó. Para poder tirar do lugar, né? Isto. Show de bola. O chão está torto, mas tudo bem. Desformar o pezinho, né? Isso é prático esse tipo de pratinho aqui, de festinha, né? Porque a gente rasga até com a mão. Isso é cola da fita. Pronto. Agora só falta pintar. Dá uma lixadinha e depois eu faço isso. Não é bem? Uma lixadinha nas bordas só, né? É. Depois a gente mostra como que a gente faz. Certo. Fica bem bonitinho. Pronto. 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 fique. Uma lixadinha. Pra tirar os defeitinhos, né? Tirar uma sobrinha de massa só. Impermeabilizando, né? Por dentro e por fora daí. Ó, a Rosa está iniciando aqui uma pintura externa. Que tinta é essa, amor? Essa é uma tinta prata que eu fiz, né? Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo também, né, Bem? É, como fazer a tinta, né? É bem fácil de fazer e bem econômica. E fica bem legal. Eu quero fazer uma... Essa prata, também vou fazer uma dourada para usar no Natal, para decorar, né? Uhum. Ó, a primeira de mão interna, né? Depois a gente volta quando a segunda de mão estiver passada também, né, amor? Para o vídeo não ficar muito longo, né? E mostramos ela finalizada daí. Vai estar ficando bem bonita mesmo. Aqui a Rosa está dando a segunda de mão. Olha a diferença. Aqui como brilha e aqui ainda não, ó. Fica bem bonita. Então, pessoal. Peça concluída. Olha só. Que bonita. Que bonita. Pecou. Um bom brilho. Um abraço a todos. Queiram bem que não custa nada. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E ele há de permitir, né, gente? Olha a coisa bonita. Olha a coisa bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí